Eu tinha planeado com a minha mãe e a minha prima, as minhas primas, a minha primação, o Sonzita, tínhamos planeado os 90 anos da minha avó. Uma grande festa. Surpresa, não se faz festas surpresas a uma pessoa com 90 anos. Não se faz, porque de repente, reparem, uma grande festa com toda a família, os primos todos, os netos, os bisnetos. Não sei onde é que ele andava nessa altura. Agora está connosco. E então, fazemos essa grande festa. Agora, pasma-se. Era no dia, a minha avó fazia anos no dia 4 de outubro, e era o dia que foi combinado começar a quimioterapia. Portanto, a minha avó não sabia. E eu pedi ao doutor Emanuel Gouveia, do IPO, eu peço imensa desculpa, mas não podemos adiar. E ele, o que é que eu lhe disse na primeira consulta? Isto é uma maratona. É uma grande batalha. E temos que começar o quanto antes. Não há... E eu, mas são os 90 anos da minha avó. E eu não vou conseguir, não faz sentido, ou não ir, ou não sei o que é que é isto, o que é que me vai acontecer. Pelo menos este aniversário eu tenho que passar com ele. Pronto, e fiz na segunda, 4 dias depois comecei a quimioterapia. Mas isto para te dizer que a minha mãe foi quem contou à minha avó, do cancro. Mas ela comigo sempre foi impecável, mas eu sei que ela, que foi, que se foi abaixo. Como o meu pai também, como a minha mãe também. Mas foi sempre assim, de um modo em que eu não senti isso. Eles estavam comigo, presencialmente, faziam por... Não queriam mostrar o sofrimento, se calhar, não é? E com a minha avó, eu de cabelo cortinha a minha avó. Que linda, que linda, mas fica mesmo bem esse penteado. Eu, avó, não é penteado nenhum, não tenho cabelo. Pronto, há sempre este... Na minha família também há sempre o lado do humor, que é muito importante.